E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão, até porque você vai ficar no chão, com certeza vocês sabem que é essa situação, te derramo com sete palmas, com sete tiros na sua cara, e sete na fundura do caixão. E aí pessoal, como é, eu vou te bater e com certeza não tem como você passar, porque você vai botar de ré, cada vez eu conto com a fé e quando vai te aniquilar, não adianta você vir com essa daí, que você tá ligado, que o pai não tá te amassando, olhei no seu olhar e no momento eu temi, eu já falei pra você, vem calma e respira. Rima, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum, vou falar como que é, se você quer rimar e não dá pé, eu espero que você pense, vem cá já tá correndo, respirar, aleve e se cansa, tá que a luga vence. Só que o Cante tá sempre retirando, foi isso meu mano, que rima, eu já vou mandando, você tá ligado, que eu continuo na improvisação, eu tô sempre respirando, o Cante tem um trem pulmão, aê. Presta atenção, que eu cego elaborando, meu mano, já leio um salmo, eu tenho trem porão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração, e tenho dois olhos porque eu te vi, se você tiver de três pulmão, e um cerebelo, conseguiria amassar um em si. É isso que não é o que você fica ligado, meu parceiro, quando você rima, você mente, vem cá, eu tava assim não, você tem dois pulmão, é aceleração, e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não mente, pode ter certeza, meu mano, que se regressa, tem três coração, hein, com café, mas nem tomando café, você se expressa. Ei, tá ligado, eu faço, você tá ligado, mano, que eu não vou deixar, agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar, você pode ter na sua casa, com mim, eu tô mal, uma xícara de chá. Tá ligado, meu rima de instrumental, e não vai ter como, que eu vou te batendo, e você tá vendo, que o pé não tá vazando seu carnal, até porque rimando, você rima mal, com certeza, você me encaixa no instrumental, pra ter que me amorte com uma coisa, hoje o Expresso tá meia noite, é pro teu funeral, é pro meu funeral, é pro meu funeral, é por isso que eu faço o meu organizado. Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado, Expresso tá meia noite, eu tô amizando, então no meu enterro, hoje vai ter um show lotado, lotadão, que vai ter um canto deitado, amassado, e o bravo em cima do caixão. Manda esse cara no track, uma tarefa tão simples assim, enfim, sim, salabim, sabe que eu tô decretando de um fim, agora contra mim, sabe que eu tô meia noite, Sabe que você vai ficar assim, quando eu pego o microfone, de verdade, não se esqueça, que ele vira uma espada, e eu corto tua cabeça e fica, Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo, e quando eu faço o caso de verdade, meu parceiro, você fica perdido, você pode tentar, vem cá, tô vendo inteligente, traz a chave, eu aluguei no apartamento, Você tá somente assim, ó, tu tá vendo, mano, que agora é meu pior, tô cantando tipo meu, que ó, pega o microfone, senta a folha, quero ver fazer o melhor. Sem maldade, tá ligado, eu falei sem maldade, mas três vezes, e todo mundo percebeu, vai tá tranquilo, eu vou fazendo o seguinte, sempre alega, que contupado, você perdeu, e agora meu parceiro, alguém te matou na batida, e sei que disso, o culpado não sou eu, E agora você vai perder pra mim, porque você nunca foi um MC, e eu venho calmo na batida, tá ligado, que a rima é desferida, e eu tô pronto a desferir, e agora não vai ter como você passar, Porque eu me conto pra te diminuir, você alugou um AP, só que foi no pé de rosa, a vizinhança do barulho, não vai te deixar dormir, Não vim da vida, se maldade de mim, você não vai passar, porque eu tenho chegando, te atropelando, e não tem como você chegar, E agora a barriga é perder, não tem como isso acontecer, o banco é uma filada de laria, preparado, tô com o MC, com o armado, e tem um MC pra você. Pô, mano, fazer rima, nunca pronta, e nunca ator, eu chego junto, e a barata tá tonta, vai voltar tranquilo, que meu verso vai de ouro, Agora eu vivo estouro, eu vivo amassar esse besouro, não arruma nada, que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata, Então eu vou mostrar, que a rima é tectônica, e acabam com a barata, num pique da bomba atômica, Num pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você, morre na chinelada, mas depois não, vai voltar junto de quebrada, Vem tranquilo, que suas rimas valem lata, mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo, e se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo, Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco, e nós vive a improvisação, E uma barata que nem essa, nada amedrotadora, amedrontadora, eu sou a barata voadora, você não precisa, Mas segue pra filó, uma noite boa, pra seu coito, se eu chego você corra, Demorou parceiro, mas eu faço de R a B, pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr, Se a barata voadora, só lamento, toma uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo, Não dá tempo de correr, porque a minha parceira, esse é o meu rolê, Amor louco, você tá ligado, que eu te mando embora, falo aqui no palco que eu era fiote, Deu pra ver que o karma te cobrou na hora, e agora eu vou falando como que vai ficar, Sem maldade que eu sou cria, que mentira tem ferna, curta eu sei, Fê lá tem cabelo longo, eu não sabia, Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta, Mentira no caso é você, guarda bigode e de perna curta, Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo merda que você se corrói, Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o braço te acaba, Fez uma ematagem que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras, Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha rima, Já que já fez isso com a letra do nome, Nada é o meu rolê, é porque ele é o pior, Copiei com a palavra do fã, porque com ele disse tudo assim, melhor, Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo, Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro, Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engadilha, Você é a que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha, E também se escuta que é uma campena com você, Você tem uma na sua cara feia, que é mais quadrento do que 5% do seu dente, Que nunca tem talento, então não mostra, Eu tô no presente e já não mostra, Se eu não tentei o ataque, eu quero ver sempre a resposta, Leão da sua no frio jogando, mas aí eu tô focado, Não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado, Se silenciador agora, você foi alvejado, Cala a boca, cala a boca é um caralho, eu vim fazer meu trabalho, Você sabe que mano, eu te casalho, se não tivesse me talento, A metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho, Cala a boca, eu tenho algum medo, Novidade, a cara do Johnny é pra dentro, Se eu mando minha rima, continua, Sabe qual é novidade, que depois da batalha eu vou deixar, Fumar, 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 Já que é pra agredir, a chutar e errer a bola, Aceitei o seu corpo, pus a sua cara pra fora, Fumar, 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 Mas hoje você não é nem o adjunto, Pega a visão aqui certinho com o junto, Você colocou a minha cara pra fora, O seu azar foi que o meu talento saiu junto, E não vai buscar a fora, Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora, Se você tá aqui a mão, Pegue a mão, Porque se eu invada, vai buscar a doer o jogo, Eu sei que sou apontado, Eu sei que eu sou julgado, Mas só ganhou colisão, Porque o espai que era jurado, E se você tinha um botando no prado, E agora ele tá me empolgado, Mas você não vai passar de um frustrado, E o banho do meu, Eu sei que não vai ficar porque eu sou verdadeiro, Eu não me sinto atacado, Fala do Renan, ele é meu parceiro, Você não colou na norte de SP, Você não colou na unidade em perigo, Eu colhei na norte do L.I.J., Bate você e todos os seus amigos, Mas você não vai passar de um sustento, Mas você não vai passar de um sustento, Você não vai passar de um sustento, Você não vai passar de um sustento, Você botou lá em Paulo até que me bateu, Invernemente isso é mentira, Isso nunca que aconteceu, E quando eu vou mostrando, Só te mostro que eu prospero, Bate no tanquinho, no coliseu, Toda vez que cê braçou pode dar dois a zero, Desculpa de quem tá perdendo a batalha e não sabe quando vai chorar Mas tá bom pai, se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho Um, dois, dois, um, e lá Bordo no peso, vencimento, feio regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark da mão dele Que sozinho já biquinho consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fale enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, sem o rim não foi nada Pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time, você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco Que você entra no jogo, não passa do meio de campo Seu jogador que não sobe no rig Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cúbrio da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campo, isso me pôr campo Meu foco é a grande área, meu voo é tipo o Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um bate, mas eu pinto a licorce Eu não fico mais, só que você tá ligado E agora nessa você já pede pro prado Você é um bombalo, então vai ser deputado Cê não joga mais, seu jogador aposentado Cê não quer, eu vou falar pra você Fica do J, tá na linha Quando eu agarro, agota e ia pra deputado Jogando você pra em linha É mesmo o nosso seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Mas o que já tá sentada O que já tá tentado Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é avançado, ele não deixa pra depois E isso, o décimo que vem em 94 E também não vai ser dentro de 2022 Vai entender o Romário Em 94, devia a Copa pro Brasil Em 2022, até o Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos sempre se sempre falam Mas todos jogam nesse copo E no final vamos falar O que é o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério Mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho Não testa sua fé Cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério Cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar Mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei Que cê é um gênio Não arruma nada Realmente É um gênio forte Com uma rima fraca Ei Só que meu mano Aqui é dois Eu desci pro play E espanquei um playboy Não, meu mano Sabe que eu sou Chutubaldi Esquece o play O Cante é underground Demorou, parceiro Só que você tá com um rei na barriga Cê espanca um boy sim Mas foi nas antigas Agora é bom Cê chega calmo Respirando Não tem mais boy pra bater Não tem mais profundo Dizem que a favela tá dominando Vou, 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 vou Então vai, então vai Cadê a raiva Ah, meu mano Meu mano eu faço... Calma ai, deixa eu mandar, deixa eu mandar Vou, vou Hã Meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado A favela é o legado, tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o legado, esse é seu fim Claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim A favela não é você e vários caras, pra que que eu vou desmerecer e pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez, mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado minha parceira que eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhar o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo o que eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora, e a mansão não falei sobre a gomba Fala sobre tudo isso aqui, vim tomar seu império, tem de Roma Quem é chão que é opa, fica de boa, eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e te virar, o bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão, meu parceiro, agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira, depois que eu matar, cê começa de novo Eu não quero ver, escute assim, eles não entendem, Zé nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto, que se fala, já tem Não é legal, esse é seu empenho, chuta com o Néo igual ela se pergunta Como perder pro magão de 2 a 0 Não quero ver, 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 não quero ver Mas tá fora que eu escuto, um de 100% que eu abaixo a cabeça Nunca não chega que nem nessa casa, só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, vai fora boa e passa A sua amarenta que vai te fazer refém Sem que cê bateu nos caras e eu bate também Então respeita que história a gente também tem Respeito e respeito é pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garrancho Eu só tromo quem é mandar bem no ringo Então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara, não é gancho Que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a Levinsky rima é direto, soco na cara Eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço frio Não tem como chegar, eu tô no top Eu desci pra saber cair Tudo bem, aqui na disciplina Não tem problema, mano, que na batida ensina Sabe por que? Na disciplina Eu vou descer aos três degraus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu e tá se rebaixando Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorar Eu quero mais! Gol! Gol! Gol!